Música Música Vou cantar nossa modinha Brasil a celebrar Naquele tempo que vivia Na roda de maminha Barre de Deus a fé pra criar Ei Madalena Rojão Hoje traz a Leia com fogão Tê 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 coração Hoje é dia de sol Alegria de Moió É ter que o verão Lealelelelê Jumade 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 iki Jumade 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 E zumbi, zumbi, olha zumbi